Herbert Senricha, de o Exposed. Mano, tinha muito começo a ser resolvido, eu peço desculpa pra vocês, resolvido só na conversa. Era só, pô, pra mim não teria vergonha nenhuma eu ter botado o vídeo no estado, ter esperado vocês verem, mas não. O Tonis? Tava com fome de view, ai, Exposed e tudo mais. Extremamente nojento o que eu fiz, cara, extremamente nojento. E isso, o quanto foi ruim, o quanto foi ruim, principalmente pra vocês e pra mim, né, um barco como pessoa vai servir como aprendizado na minha vida. Espero nunca mais cometer esse erro. Poderia falar, nunca mais vou cometer esse erro, mas nunca mais vou cometer esse erro da mesma forma que eu fiz. Ó, tem entre os caralhos, tá? Fiz o vídeo e vou tentar mudar daqui pra frente, tanto pra honrar isso que eu tive, tipo assim, honrar o que eu fiz com as pessoas e honrar o meu comprometimento como criador de conteúdo. O real motivo que eu tô fazendo nesse vídeo aqui é porque eu quero view, obviamente, né, obviamente eu quero view. Pois é, Herbert. Iiiiixi, Maria. Agora você vai ter a atenção que você tanto queria. Bom, como vocês já devem imaginar, eu estou aqui pra falar a respeito de mais um exemplo de criador de conteúdo chamado Hebert St. Richard. Revelando as mentiras do Faye, Rancés e Gabs. Eita. Quem deu strike no Digo? Os abutres da comunidade de opinião. Maior problema da Bianquinha. Ele tem aproximadamente 10 mil... Exposed J. Nelson. Digo se pronunciou sobre a Blaze. ...mil inscritos e faz vídeos a respeito da... Richard. Ele tem aproximadamente 10 mil inscritos... A gente viu algum vídeo dele, não? ...a respeito das suas opiniões sobre tretas na internet. Eu sei que muitos de vocês não devem nem sequer fazer ideia de quem eu estou falando. Porém, relaxem que eu vou refrescar a memória de vocês. Até porque eu falo a respeito do Herbert lá no meu Exposed do RK Play. Não, mano, que falou que a Ju era xenofóbica? Dá uma ligada. E um dos maiores despidos aqui envolve um canal chamado Ebertsen Richard, que é um canal de opinião que decidiu fazer um vídeo absurdo sobre mim e a Juliana. Ah, eu lembro ali, ó. Covarto, xenofobia, mentiras. Inventando um monte de coisa e tirando uma série de merda de contexto também. Quando isso veio a acontecer, tanto eu quanto a Juliana estávamos no meio das nossas férias e a gente precisou literalmente parar tudo. Isso gerou um desgaste... O que nós estamos vendo? Alguma briga, não sei. ...fudido na nossa cabeça, especialmente na da Juliana, que já não estava bem com uma série de coisas. E a gente precisou parar por dois dias inteiros pra assistir o vídeo, anotar ponto a ponto, juntar as provas, editar e acabou que fizemos... Ô, tá faltando uma musiquinha do i de fundo aqui, eu tô achando, hein? Ô, Gabi, você tem que começar a colocar música de fundo nos seus vídeos, cara. Temos um vídeo de 1h40, refutando ponto a ponto o vídeo do Herbert. Resultado? Ele acabou deletando o seu vídeo original e fez uma retratação não somente pública... Mas legal, né? ...eu também particular diretamente na DM do meu Twitter, tá? A gente conversou um pouco e no final das contas ficou tudo resolvido, acabou por aí, tá bom? Ele entendeu que ele de fato errou e tudo mais, que ia tentar fazer melhor e vida que segue. Cada um com suas coisas. Bom, agora que vocês têm um contexto a respeito do cabra, vocês devem estar se perguntando por que eu tô aqui maquiado de palhaço de novo, né? Afinal de contas, a situação dele não foi resolvida já? Ele não fez somente a sua retratação e vida que segue? Pois é, eu queria muito que isso de fato tivesse acontecido. Mas, infelizmente, não foi o caso. Isso porque o nosso queridíssimo Herbert postou um vídeo lá no seu canal no dia 4 do 8 de 2023, chamado Revelando as Mentiras do Faye, Ansess e Gabs. Com direito também a meu rostinho na Thumbnail. Além disso, ele também passou os últimos dias aí dando indiretas no Twitter, falando merda de mim no privado dos outros e também deixando comentários dando a entender que eu sou um mentiroso. Ixi. Uau. Pois é, Herbert, eu poderia chegar aqui agora e falar que eu não queria estar fazendo esse vídeo, que eu não queria estar fazendo o que eu tô prestes a fazer com você, mas aí sim você poderia me chamar de mentiroso. Hoje, eu não vou ter a boa vontade de conversar contigo na moral como eu tentei fazer lá atrás. E agora você também não vai poder ficar me banindo do chat ao vivo como você fez comigo na estreia... Mano, ele bravo parece eu com a Vivo, bicho. Ou quando a Vivo me tira a paciência, eu fico maluco. Fico maluco. Eu falo... Meus tweets é como se eu tivesse assim, ó. Quando vocês veem eu tweetando sobre a Vivo, é mais ou menos nessa pegada que eu tô assim, ó. É daquele vídeo. Você, Herbert, mexeu comigo de novo. Então agora... Dedo na cara. Só pra dar um contexto um pouco maior pra todos vocês... Não vou expor lá, mas o cara é muito otário, o Herbert. O Herbert tem entrado em treta com outros dois criadores de conteúdo chamados Faye e Ramses, o Pequeno. Isso porque os dois trouxeram em seus canais aí a situação a respeito da treta entre o Guimê e o Abelha, que é a nova treta da vez que tá rolando na plataforma. Após algumas coisas terem sido expostas, dando a entender aí que o Guimê estaria se vitimizando e também manipulando a situação, o Herbert fez um vídeo criticando esses dois criadores de conteúdo que trouxeram essa história à tona. Chamando eles, inclusive, de os abutres da comunidade de opinião. Logo após isso, o Herbert fez um vídeo totalmente dedicado a criticar o Faye, e então tanto o Faye quanto o Ramses o responderam. Eu queria fazer um adendo rápido aqui. Enquanto eu editava esse vídeo, tanto o Faye quanto o Herbert tiraram dos seus canais os vídeos de um contra o outro, e os dois resolveram as suas diferenças de forma privada. Tanto que o Faye postou esse vídeo aqui hoje, no dia 5 do 8. E bom, considerando o fato de que eu também havia resolvido minhas diferenças com o Herbert lá atrás, e ele ainda se decidiu meter o louco pra cima de mim, sem sequer falar comigo na DM, eu mantive a decisão de fazer esse vídeo do mesmo jeito. E aí você deve estar se perguntando agora, aonde diabos você entra nessa história, né Gabs? Perfeito, perfeito. Mas bem, quando o Ramses postou o seu vídeo falando a respeito do Herbert, no dia 31 de julho, eu deixei o seguinte comentário no vídeo dele. Sobre o Herbert, me chateia muito o fato disso já ter sido conversado com ele mais de uma vez, por mais de uma pessoa, inclusive eu. Mas o moleque continua insistindo... Cara, onde ele tá dando isso? Ah, aqui ó, sobre o Herbert. ...no erro, inventando mentiras só por hype e views. Pra depois ser desmentido pelos outros e ter que se retratar. Enfim, cada um faz o que quiser, lavo minhas mãos. Eu fiz isso não somente levando em consideração a merda que o Herbert tinha feito comigo e com a Juliana alguns meses atrás, como também pelo fato de eu já ter tentado conversar com ele logo depois dessa treta. Dando vários conselhos a respeito daquela situação que não havia sido legal. Então assim, você tá desculpado, eu só espero que você continue refletindo sobre essa questão. Porque, cara, uma parada que é bom você também especialmente refletir é em relação ao pedido de desculpas, né? Porque não só você, como as pessoas falaram que a gente só pediu desculpa pra pular fora do barco. Porque a situação tava ficando feia. E agora você entendeu na pele, literalmente na pele, na prática... Oi, as galinhas de fundo, que irado! E agora você entendeu na pele, literalmente na pele, na prática, que não foi o caso, cara. Que não foi o caso. Você ver que você fez uma parada injusta com uma pessoa e você chegar e pedir desculpas, assim... E não só pedir, tá ligado? Não só da boca pra fora, mas mostrar, tá ligado? Pode crer, pode crer. É uma parada honrável, tá ligado? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Sim, mesmo o cabra tendo feito o que fez comigo e com a minha namorada, eu ainda tive a boa vontade de conversar com ele e tentar fazê-lo melhorar como pessoa. Ah, e Herbert, não adianta ficar chorando aí pelo fato de eu estar mostrando as nossas conversas, porque você mesmo autorizou isso. Caso eu fosse... Quero ver, tem permissão se postar o que você falou com o Fê no privado também, aí é contigo. Com certeza, inclusive já falei com ele. Eu não queria fazer isso contigo, mas... Mas tu precisa ter essas asinhas cortadas, moleque. Epa, caralho. ...trar a minha conversa com o Fê, coisa que eu também vou mostrar nesse vídeo, tá bom? Então, fiquem avisados. Eu tô mostrando tudo isso aqui com autorização do próprio. Enfim, ao longo desse vídeo eu vou mostrar mais alguns áudios aí pra dar contexto ao que eu tô falando. Retomando a situação, logo depois de eu ter deixado esse comentário no vídeo do Ramses, eu recebi uma mensagem privada lá no Twitter do Fê. Perguntando se quando o Herbert falou a respeito de mim e da Ju lá na outra treta, ele havia tentado entender o meu lado antes de postar aquele vídeo. Provavelmente não, né? Isso porque o Fê, obviamente, estava preparando a sua resposta pro Herbert e queria tentar entender melhor a situação. E foi aí que ele fez o seu vídeo resposta e postou no dia 1º de agosto. Caralho, maldizão! O vídeo era quase que inteiramente direcionado ao Herbert, trazendo hipocrisias do cara que tanto criticava todo mundo, mas que, olha só que surpresa, fazia exatamente a mesma coisa que ele criticava. Infelizmente, eu sabia que ia dar mais view do que falar sobre a história dele e a ascensão dele. E eu não vejo nada de errado nisso. Peraí, peraí, mano. Você acabou de falar pra mim que você não vê nada de errado nisso? Eu tava me criticando justamente porque eu vi uma parada assim que só um lado tava dando ali importância pra esse caso. Então, eu e Ramses quis se aproveitar dessa situação pra conseguir o máximo de views possíveis. O que isso daqui é muito errado. O que nos torna uns abutres. Os abutres da comunidade de opinião. Só que você falou que não era errado, agora é errado. Não tô entendendo mais nada, mano. Dizer que você pode fazer o que quiser, né? Você pode tentar cancelar o Luan ou qualquer outra pessoa. Ah, o que tá acontecendo? Pelo jeito, tipo, esse rapaz aqui, ele... Ele condena algumas coisas e faz as coisas que condena. O que mesmo que a carreira dele seja manchada, dane-se. Ó, é um exposed, pois o Herbert sempre repete as mesmas merdas mesmo depois de pedir desculpa. Pode crer. Não tem problema nenhum. Você vê uma outra pessoa tentando trazer um conteúdo, falando sobre um assunto, sendo imparcial e não dando uma opinião, um veredito sobre aquilo. Caralho, a voz dele toda errada fora de zinc, né? Ele está errada porque ele trouxe tudo aquilo à tona. Nem parece que ele falando... Mas você pode trazer esse conteúdo, pode falar de quem você quiser, que ninguém aqui tem o direito de te criticar ou de te julgar. Pouco após isso, o Herbert disse que estava preparando o seu vídeo resposta tanto ao Faye quanto ao Ramses e que o motivo da demora era porque ele queria que os dois vissem o vídeo antes dele ser publicado. O que adivinha só? Não aconteceu, tendo em vista que nem o Faye, muito menos o Ramses, viram esse vídeo antes da postagem dele. Mas esse tipo de coisa a gente já pode esperar de você, né, meu querido Herbert? Só que, pra minha surpresa, eu me deparei com esse comentário aqui que ele deixou no vídeo que ele havia programado para estrear no dia seguinte, também conhecido como 4 do 8. Nesse momento eu já me preparei psicologicamente porque eu já sabia que esse moleque ia tentar meter o louco pra ser de mim de novo. Não, claro que é, Jéssica. O que, honestamente, não me surpreende muito, tendo em vista que isso se tornou uma espécie de modus operandi do moleque, né? Ele vai lá, faz uma merda, mente distorce, é refutado e depois vai lá pedir desculpa no canalzinho dele. Tadinho do Herbert, né? Pra então, logo em seguida, ele voltar a fazer merda. Além disso, também teve esse tweet aqui dele falando a respeito da puta segunda chance que a gente deu pra ele, confirmando ainda por cima que se tratava de mim e da Ju também. Moleque, você não faz ideia do que você tá falando. Mas fica tranquilo que eu vou te dar um chá de realidade nesse vídeo. Ficou maluco, curingou. Foi aí então que no dia 4 de agosto eu me deparo com esse outro vídeo que ele colocou para estrear no canal dele. E, bom, eu vou precisar te responder, né, moleque? Mas antes de começar a minha resposta, eu queria fazer uma perguntinha pra você, Herbert, que eu tenho certeza que tá vendo esse vídeo agora. Qual que é a sua tara comigo? Isso aí. Eita, rapaz. Você gostou bastante de ter pegado aquelas quase 70 mil cabeças lá naquele seu vídeo mentindo sobre mim e sobre a Juliana, né? Qual que é a parada, moleque? Tá querendo voltar a ser relevante? É isso? Herbert, você já deixou claro, não só com as suas palavras, mas como também com as suas atitudes, que a sua grande pira, o seu grande tesão aqui no YouTube é ficar se crescendo nas costas dos outros, né? Criando polêmica, mentindo sobre pessoas, dissorcendo narrativas, tudo isso aí pra você ficar escalando esse seu canalzinho em cima do estresse das outras pessoas, né? Cortou, hein? Cortou, hein? Isso aí pra você ficar escalando esse seu canalzinho em cima do estresse... Esse seu canalzinho em cima do... ... das outras pessoas, né? Beleza. Aconteceu isso não somente com aquele vídeo que você fez a respeito do Digo que você mesmo apagou, como também com o vídeo do Professor Dark, na qual você chama ele de ditador na sua... Caralho! Rapaz! Sua Thumbnail, né? E aí depois que você é respondido pelo cabra, você fala que você não sabia o que significa... Acho que eu entrei com esse menino, esse aqui, ou eu? Significava aquela palavra? Meu Deus do céu, Herbert, coitado de você, né? E isso me leva a lembrar o Professor Dark, que eu fiz um vídeo com a Thumbnail dizendo ditador. E eu fui pesquisar o que era ditador e não tem nada a ver com o que eu digo naquele vídeo. Ô, Herbert, sem Richard. Que isso, fio? Chapano legal, fumando da boa. Tipo, colocar o Thumbnail e alguém colocando assim, nazista, e aí o cara vai descobrir sobre o que é o nazismo depois, tá ligado? Então, Professor Dark, se você estiver vendo esse vídeo, eu também peço desculpa a você por ter botado ditador na sua Thumbnail, e eu tenho quase certeza que isso cabe num processo também. Também tem, é claro, esses vídeos aí do Ramses e do Fake que você tem feito nos últimos dias. Com o meu vídeo e o da Ju, que você precisou não somente remover do ar, como também se retratar. E por último, mas não menos importante, com a treta que você criou em cima da situação do Luan Gameplays, que foi quando eu tive conhecimento pela primeira vez desse seu canalzinho aí. Fala aí, meu nobre, você acha que você realmente tem futuro fazendo isso? É? Bom, se você acha... Quantos anos tem esse Herbert? Tipo, ele não sabia que era um ditador? Ele é muito novo, assim? Eita, gente. Nossa, eu acho que eu... O cara tem 20 anos nas costas? O que é isso, galera? Mas não é um conceito meio básico, assim? Tipo, você nem... Ah, pô, Mount, mas tem galera que não tem tanto acesso a estudo. Não, eu entendo, mano. Mas, tipo, é meio que um conceito básico da existência, não é? O que é um ditador? A gente mesmo tava numa ditadura há 40 anos atrás. Mas... Pouquinho mais, né? 40 é pouquinho. Acho que isso é pra dizer alguma coisa, né? Afinal de contas, cada um sabe o que faz na internet, né? Só que eu vou deixar agora bem claro uma coisa pra você, Herbert. Eu não quero o meu nome, nem o nome da Juliana, saindo de dentro dessa tua boca imunda. Eu fui muito gente fina contigo. Me propus a conversar, troquei ideia, dei conselhos. Isso tudo depois de você ter tentado fuder com a gente. Só que eu também não sou otário não, Herbert. Qualquer pingo de empatia que eu tinha pela sua pessoa acabou no momento que você decide meter o louco pra cima de mim de novo. Você acha o quê? Que você tá lidando com um molequinho de internet ou sou comédia do caralho? Eu posso até ter perdoado você lá atrás pelo que você fez com a gente, acreditando nessas mentiras de merda que você contou pra mim que você não conseguiu sustentar por três meses, mesmo prometendo no seu vídeo de retratação que você tentaria melhorar. E essa autocrítica que eu fiz pra mim mesmo foi o principal motivo de eu demorar tanto assim pra postar esse vídeo. Porque não tem como eu chegar aqui e pedir desculpas pelas coisas que eu fiz e amanhã tá fazendo a mesma coisa. Lógico que não. Me duvido que alguém faria isso no meu lugar. Mas apesar de ter te perdoado lá atrás, eu nunca, nunca vou esquecer o que você fez com a minha. Especialmente com a minha namorada. Porque eu tava lá com ela. Eu vi como ela ficou quando você postou aquele vídeo. Eu vi o desgaste emocional que ela ficou. Eu fiquei cuidando dela enquanto ela chorava até dormir com crise de ansiedade por conta daquela merda que você fez. O que eu preciso lembrar aqui que foi mentir sobre a gente. Opa! Até porque tiveram muitos outros canais naquela época, incluindo o Fabio que é amigo seu também, que criticaram a gente por conta de... Ah, pera! Era Herbert com H antigamente o nome dele? Não era Herbert sem Richard? Nada a ver? Toda aquela situação do Haluca que aconteceu. Só que a grande diferença deles pra você, Herbert, é que você mentiu e criou algumas teorias da conspiração ridículas pra incentivar o pessoal pra chegar e atacar a gente. E o seu vídeo foi um dos mais vistos do YouTube naquela época. Só tô fazendo esse adendo aqui pra reforçar pro público que o problema não foram as críticas, mas sim as suas mentiras. E já que você decidiu fazer merda comigo de novo, a paciência acabou, cara. Bom, eu já adianto pra vocês que eu não vou responder aqui pelo Ramses, muito menos pelo Fei. Até porque eu não sou advogado de ninguém aqui. Porque a minha intenção aqui é falar somente a respeito dos trechos que ele fala de mim ou da Juliana também. Então vamos lá. Sinceramente, vocês nunca me deram uma segunda chance. Nem você, Ramses, nem Ju, nem Alex. Olha, Herbert, eu acho muito engraçado você estar chegando com essa cara de pau agora no teu vídeo falando que a gente nunca te deu uma segunda chance sendo que a gente decidiu não te processar depois daquele seu último vídeo. Lembra? Se não importasse, vocês não teriam divulgado a causa de 30 minutos que vocês divulgaram que é mais prejudicando um Haluca do que a vocês mesmos. Toma muito cuidado com o que você está falando. Toma muito cuidado porque você já abriu várias margens de processo. Inclusive, eu vou abrir o jogo. Teve gente que chegou na gente, gente que está envolvida em toda essa treta e sugerindo a gente processar você. E você pode muito bem ser processado. Você está, mais uma vez, afirmando que foi a gente que divulgou aqueles 30 minutos de cala editada lá do Instagram para beneficiar a gente. Toma muito cuidado quando você acusou. Na prática, abre margem para processo mesmo chegar no juiz e falar ô juiz, ele está falando que eu mostrei conversinha do zap. Abre mesmo? Processo mesmo? Assim? Não sei, às vezes eu penso nessas paradas assim, ah, de processo. Eu penso o juiz olhando para o caso e falando ô galera, isso aqui, sério isso aqui? Testeira, não? Falsa acusação? Então, aí eu penso o juiz. Ah, tudo bom? Vai conversar. Senhores, que chan... É... Fulano está acusando ciclano de ter falado que foi ele que vazou a caldo raluca. Será que ele não fala assim? Ô gente, vamos para a rua, vamos pisar na grama um pouco. Nada a ver, não? Nada a ver? Uma pessoa na internet porque você tem que provar. Pode ter certeza que a gente poderia sim ter te processado porque você imputa crime na gente, né? Tu fala que a gente vazava conversas privadas aí na internet sem nenhuma prova disso. Só que a gente decidiu abrir mão da ideia. Pode crer, pode crer. Não somente por conta daquele seu vídeo de retratação que a gente decidiu te dar uma segunda chance como também porque a gente estava exaustos, cara. Nós estávamos extremamente cansados, a gente estava de férias e todas as férias foram para o ralo por conta de uma porrada de situação e uma porrada de gente incluindo você. E é claro também pelo fato de você ter conseguido livrar o teu rabo de muita coisa com aquele vídeo, cara. Então agradeça muito por a gente ter decidido te dar essa segunda chance. Coisa que você não vai ter mais. Gabs fez um comentário bastante fofo para mim no vídeo do Ramses falando que eu continuo inventando mentiras por hype e views. Sabe por que eu deixei esse comentário fofo no vídeo do Ramses, Herbert? E não, não foi de graça não como você deve estar pensando. Mas sim porque você fez questão de citar não somente eu como a Juliana em um outro vídeo recente seu. ou você esqueceu disso também? Tem uma coisa engraçada minha que já foi corrigida, né? Falaram pra ela mas ele mostrou o que que era ela. Ah, mas isso não prova nada. Eles estavam de conversinha e tudo mais. Sendo que ele também estava de conversinha com o Corey, também estava de conversinha com a Juliana e com o Gabs. Então, só o tio Jin é possivelmente o traidor. Só porque o Jin deu 50 reais pra ele por causa do gás. Foi por causa do gás e é por isso que tá caindo matando nele. É impossível ele ter traído o Jin a Julio Gabs ou alguma coisa do tipo. Eu não tô ensinando nada e não tô tentando tacar hit. Mas esse peso todo em cima do Jin eu acho covardia. Principalmente da criadora de conteúdo da Bianquinha. Herbert, caso não tenha ficado claro, eu não quero a sua citação a respeito de mim da Juliana nem se você for fazer o maior elogio do mundo, cara. Eu não quero o nosso nome na sua boca de novo. Eu decidi relevar quando eu vi esse vídeo. Eu não falei nada. Falei, vou ficar de boa, vou ignorar e dane-se, né? Mas aí quando eu vi que você tava fazendo a mesma coisa de novo com outras pessoas, eu decidi comentar lá. E aí? E você também ficou bem bolado com esse comentário, né? Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Por acaso eu menti no meu comentário? Eu menti a respeito de você? Eu já falei isso no meu canal. Eu não acho errado você teorizar coisas. Só que você teorizar alguma coisa com uma mentira de base que você passa antes, aí a gente tem um problema. Que só o fato de eu ter dito que chamei o Abelha já refuta tudo isso que você disse a meu respeito. Eu comentei isso num vídeo que você tava sendo desmentido de novo, cara. Eu queria perguntar a você que tá assistindo esse vídeo. E aí, Tawona? Tawona, é normal. Você ainda acha que foi um equívoco ou foi uma mentira intencional? Se você acha que foi um equívoco, beleza. Bom, eu não sei se eu tenho a mesma opinião que o grande público, mas que tal a gente ouvir um áudio seu que você me mandou em particular pra gente refletir se você realmente mentiu ou não, né? Bom, 1,25 não é ruim, né, galera? Nossa, eu vi o vídeo desculpa das pessoas de vocês, todo mundo já perdoou, mas não, eu vou fazer um vídeo que ia criticando isso aqui, isso aqui. A única coisa que eu queria falar mesmo, por mais que, pô, eu fui uma indelida do caralho, uma pessoa muito ruim com vocês, mas eu, tipo assim, eu juro na minha cabeça, pra mim, eu fiz uma narrativa super doentia na minha cabeça, tipo assim, não, esses caras aqui, ó, exatamente aqui, eu tô procurando falar do barco, não é querendo, pô, mentir, para denigrirem mais ainda mais de vocês, tá ligado? Tipo assim, a parada de anel que eu menti, pô, realmente foi vacilo meu, mentir, mas nunca foi intenção ou manipular as paradas pra parecer que vocês são mais errados ainda, mas o vídeo, o vídeo foi completamente assim. E também teve uma mentira que eu falei no vídeo que Janelle tentou entrar em contato com eles durante a treta, e o próprio Janelle desmentiu isso, e só pra deixar uma coisa aqui, esclarecer, não foi uma mentira intencional, eu confundi os áudios, só que realmente, eu menti, ponto final. E o vídeo deles possui uma hora e quarenta, onde eles mostram cada mentira que eu falei no vídeo e desmenti cada documento e cada teoria minha, mostrando a conversa no Discord, mostrando a gravação da tela do seu almo, que ele disse que é uma mensagem e ele mesmo fala que é um aviso de uma mensagem, tá lá, não apaguei, afirmou uma mentira pro Faye e o Faye afirmou essa mentira em vídeo. Ai, me desculpa, Herbert, eu menti sobre você! Puta que pariu, Herbert, você fazendo esse showzinho ridículo por algo que poderia ter sido resolvido com uma DM que você mandasse pra mim. Mas vamos lá. Bom, primeiro o Faye veio me perguntar aqui, opa, mano, tudo bem? Só queria tirar uma dúvida, quando o Herbert falou de vocês, ele tentou entrar ao seu lado ou alguma explicação? E aí eu respondi, fala, meu querido, não, nem sequer mandou mensagem antes daquele vídeo merda, tem um histórico aqui até, só mandou mensagem depois que o vídeo dele saiu. Daí eu mandei as prints da primeira vez que você entrou em contato comigo, logo depois de você ter postado aquele seu vídeo merda, mas relaxa que a gente já vai chegar lá e falar mais sobre isso. E aí aqui embaixo eu falei, ah, detalhe, eu mandei mensagem pra ele quando ele disse na comunidade dele que ia fazer o vídeo, tá? Ele apagou, mas tem isso printado também. Nessa parte aqui, pera, como é que é, Gris? Herbert, rolou um pequeno erro de comunicação, mas fica tranquilo que eu vou mostrar pra você a conversa inteira aqui em vídeo pra você entender, tá bom, meu anjo? Descendo um pouquinho mais aqui, eu mostro o post da comunidade e digo o seguinte, ele postou isso no dia que ia soltar o vídeo, mas aqui pra baixo eu digo, eu comentei isso e ele respondeu isso. Não mandou DM pra gente tentando ver o nosso lado primeiro, não mandou direct no Instagram, nada. Descendo um pouquinho mais, eu mando uma print do vídeo do Herbert com um comentário que eu deixei lá embaixo dizendo o seguinte, colega, eu já te adianto o seguinte, eu vou refutar cada minuto, cada argumento e desmentir cada mentira e especulação que você falou nesse vídeo e além disso te apresentar todas as provas que você pediu. Espero que da mesma forma que tenha cobrado uma retratação nossa referente àquela cal, você faça o mesmo também. Pra alguém que nos criticou por termos falado coisas sem saber de fato o lado verdadeiro da situação, sinto dizer que você caiu nessa mesma armadilha. Vou pedir pra que aguarde, pois estamos viajando, inclusive caso queira provas como passagem de ônibus, por exemplo, é só me pedir. Mas assim que voltarmos aproximadamente em 14 de maio, faremos nosso vídeo e desmentiremos o que foi falado, passar bem. Nessa parte em questão, eu falo que a gente ia fazer o vídeo lá pro dia 14 de maio, mas a gente acabou tendo que se antecipar, porque bom, as mentiras do nível que ele contou a gente precisava refutar o quanto antes, né? Aqui eu vou te dar um pontinho, tá Herbert? Porque eu me espressei errado mesmo. Você não apagou o meu comentário da aba de comunidade, foi o seu primeiro vídeo a respeito da gente com o meu comentário lá dentro. Realmente Herbert, seu post da comunidade continua lá no seu canal com o comentário que eu deixei lá que você depois vem falar que é só um aviso, né? Mas a gente já vai falar disso mais pra frente também. E eu não teria o menor problema de chegar em você e pedir desculpa por esse erro que eu cometi. Porque realmente Herbert, isso foi um erro meu. Só que ao invés de você chegar e resolver isso diretamente comigo, você decidiu pegar essa parada especificamente que, vamos ser sinceros aqui, é um bagulho completamente idiota que poderia ter sido facilmente resolvido fora desse teu vídeo de 35 minutos, onde 95% das críticas do vídeo eram direcionadas não só ao Ramses como ao Faye também. E aí você decidiu aproveitar essa oportunidade perfeita pra colocar o meu nome no título, a minha cara na sua thumbnail e trazer isso no seu vídeo como se tivesse sido a coisa mais grave do mundo. Novamente, você teve a escolha de ter mandado mensagem pra mim e eu não teria problema nenhum em ter esclarecido a situação pra você pro Faye e pedido desculpa por isso. Mas isso não é tudo, não? Não é tudo? Todo mundo tem sempre a oportunidade de mandar mensagem uns pros outros e resolver? Eu sinto que é tudo que é assim. É tudo. Vocês querem um exemplo? Vocês querem um exemplo? Troquei mó ideia com a Emine esses dias aí. Nem falei pra vocês. A Emine veio falar comigo. Falou, mano. Vi teu vídeo. Opa, peraí. É, ele falou assim, ó. Mano, vi teu vídeo. Pode crer. Vi lá as paradas que você falou. Realmente, apaguei meus dois vídeos. É, vou evitar falar dessas tretas. Eu falei, mano, pode crer. É isso aí, mano. Que bom que você viu que concordou. É, eu acho que é isso. Se você quiser falar de treta, eu acho que dá pra falar de treta. Eu acho que é só entender qual que é o timing dos comentários. E fim, mano. O Emine podia ter feito o quê? Ah, que o Mount que não sei o que lá que o Mount falou e que o Mount que não sei o que e eu podia ter falado não que o Emine e que o Zeiss e que Zeiss vem aqui e fala um vídeo que não sei o que lá e o Emine uá Aqui, ó. Que nem adulto. Foi assim que foi resolvido. Tá vendo? Inclusive, eu que mandei mensagem pra ele. Ele tinha comentado no meu vídeo, aí ele respondeu, aí eu respondi, aí ele respondeu, aí eu respondi, aí ele respondeu e ficou por assim, na real. Não respondi o resto, não. É que nem adulto, que nem, sabe? Que nem... Sabe, a vida parece que é assim, né? Mas aí não dá view. Ah, gente, mas nem tudo é view. Agora, meu consagrado, essa possibilidade não existe mais. Às vezes é paz pra mente mesmo, né? Muito pelo contrário, você me bloqueou no mesmo dia que você postou esse teu vídeo merda, né? Depois a gente fala mais a respeito disso, mas eu espero ter esclarecido a situação pra você, tá bom? Retomando da onde eu havia parado, eu falei o seguinte, prometemos fazer isso, né? Habibs é da hora, tá? E no caso, seria fazer o vídeo refutando ele. Daí eu mandei a print aqui embaixo do vídeo que a gente postou no canal da Ju, disse dito e feito, e aí eu mandei uma print lá do seu post da comunidade dizendo que você ia ser... Oi, é pra ler? E aí eu falei o seguinte, essa primeira mensagem dele foi depois dele ter soltado o vídeo dele, por isso respondi super agressivamente depois. O que eu te garanto é que ele só não foi processado pela gente porque se retratou em vídeo e se livrou disso, porque caso contrário teria tomado processo sim, foi o próprio advogado que disse que ele havia se livrado. Ou seja, ele tá tratando você e o Ramsés como escorreo por terem feito o que fizeram sendo que o próprio fez a mesma coisa que criticou. Eu tentei conversar com ele, tanto eu quanto o meu amigo, cujo nome eu vou censurar porque ele não quer ser envolvido nessa merda de novo. Depois desse vídeo de retratação dele, falei muita coisa inclusive sobre o Luang Me Plays. Um moleque não ouviu e quis continuar nesse caminho aí, então deixei na mão de Deus mesmo. Na minha opinião, o Herbert é exatamente aquele tipo de estereótipo de canal de opiniões que as pessoas que estão de fora criticam. Sensacionalista, hipócrita, mentiroso, enfim, e não foi por falta de aviso. Pois é, Herbert, eu volto a repetir cada palavra que eu falei pro Fê aqui na sua cara, publicamente. Pra mim, você é o pior estereótipo de canal de opinião que existe. Sensacionalista, hipócrita, e aí, tá feliz de ver as mensagens? Eu espero que sim. O Fê então falou, mano, ajudou muito. Pô, cara, o safado tava conseguindo mesmo, véi. O pior é que se vocês não tivessem se pronunciado logo, ia te ferrar. Eu até peço desculpas por fazer aquele vídeo. Inclusive, assim que vocês postaram, eu tirei logo do ar. Ele tá agindo igual à comunidade antigamente, sabe? E aí eu respondi o seguinte, então, eu não sei como essa porra desse canal aí engaja do jeito que faz. É que, mano, eu entendo. Às vezes você tenta resolver na moral e a pessoa não resolve, e aí você parte pra justiça porque não vai resolver. Minha última DM pra vivo, quer saber qual é minha última DM pra vivo? Minha última DM pra vivo é a seguinte, ó. Infelizmente, a saída vai ter que ser outra. Tentei resolver na moral, não quiseram me resolver. Entendeu? Vai pra casa do caralho mesmo. Às vezes que vai pra casa do caralho, às vezes dá raiva. A Ju passou as férias inteiras tendo crise de ansiedade por causa dessa merda aí. Eu também, sacas? Então eu não esqueço o que esse moleque fez com a gente não, apesar da situação ter sido resolvida. O Fê falou aqui embaixo, o pessoal arruma treta com outros canais de opinião direto, o tio Sam era alvo naquela época. Eu falei assim, que isso, poxa, fica em paz, não peguei bronca disso não. O perigoso é que esse Herbert aí engaja quando faz essas merdas, e ele percebeu isso. E ele já admitiu que só faz pra ter views, tem um vídeo aqui. Deixa eu te mandar o trecho. O Fê respondeu então, pô, mano, eu sinto muito por vocês passarem por tudo isso. É do vídeo do Luan? KKKK, teve um aqui, e peguei também. O safado admitiu na cara dura, KKKK, ou deve ser outro. Eu falei, esse mesmo, KKKK, tu vai fazer um vídeo sobre ele? Acho merecido. Alguém tem que dar um freio nesse moleque. Mentiu sobre o Ramses também e foi desmentido hoje, como pode? Isso foi dito no mesmo dia que o Ramses postou aquele vídeo dele na qual eu comentei também, tá? E aí, Herbert, tá bom pra você? Eu quero ler mais. Bom, dessa parte aqui pra baixo, eu honestamente não acho que tenha muita relevância, mas de qualquer maneira, já que foi solicitado pelo nosso queridíssimo Herbert, eu vou colocar aqui pra vocês, apesar de eu não ficar narrando mensagem por mensagem. Eu vou só fazer os comentários aqui por cima, e caso vocês queiram ir pausando o vídeo lendo mensagem por mensagem, fiquem à vontade também. Mano, fechou. Eu decido aqui se eu quero parar, então. E lembrando mais uma vez que o Fei tá me autorizando a colocar essa conversa aqui também, tá bom? Bom, aqui o Fei fala que nem precisa de muita coisa pra refutar o Herbert, e aqui embaixo eu faço um pequeno adendo de que quem avisou pra gente a respeito desse vídeo foi um outro amigo nosso que eu não vou citar nesse vídeo que eu não quero colocar ele no meio dessas treta. Aqui eu falo a respeito desse amigo nosso que também conhecia o Herbert na época e que havia até avisado que o vídeo dele era muito com base em teoria e que isso era meio pai das ideias. Depois eu continuei falando que o moleque não ouviu e nem sequer se propôs a ouvir a gente, mesmo sabendo que a gente também era amigo desse cabra aí. O único adendo que eu tenho pra falar aqui é que apesar do Fei não ter colocado essa informação no vídeo, eu parei pra confirmar depois e tem uma pequena parte que tá incorreta no que eu falei. Mas isso eu fiz questão de corrigir pro Fei lá no WhatsApp e eu vou botar um trecho desse áudio pra que vocês possam ouvir. E tem uma parte lá também que eu confirmei, eu te passei uma informação incorreta por erro meu, mas isso você não colocou no seu vídeo. Mas eu já vou fazer a correção em off aqui antes de qualquer coisa, tá? Eu comentei que a gente teve conhecimento do vídeo pra as do... Na verdade não. A Ju, eu não lembro como, mas a Ju se deparou com o vídeo e ela mandou pro... E aí o... Falou que ele tinha contato do moleque, tá ligado? Falou, eu conheço isso aí, não sei o quê. Ah, foi... Então, caralho... Ah, eu conheço o... O... Não é? Não sei o que ele vai fazer não, tá? E aí a gente trocou... Ô, obrigado, Sili! Muito obrigado pelos 300 pits, obrigado pelas fofoca. Mano, o problema é que as fofocas, elas têm cada vez ficado mais... Tipo assim, nem julgo o Gabs, tá? De vir a público falar sobre isso, porque às vezes ele se sente na necessidade, pô, o cara não quer resolver, eu vou resolver em público. Mas às vezes eu sinto que cada vez mais as fofocas são por falta de uma conversa boba do... Mano, vamos resolver? Senta aí, Jão, para de ser moleque. Vamos trocar uma ideia? Vamos trocar um papo legal? É... Então não foi o p*** que apresentou a gente pro canal dele. Tipo, mesma coisa da do... MC Guimê com abelha, agora essa... Aí aquele outro maluco lá, o... RK Play... Pois é, o meu único equívoco foi essa parada aí dele ter falado pra gente a respeito do vídeo, sendo que na verdade foi a Juliana que achou o vídeo e mandou pra ele. Aqui a gente fala um pouco mais a respeito do Herbert aí, que ele não havia aprendido nada com a situação. Eu também aproveito pra falar um pouco a respeito do Fabio, que foi um cabra que também fez um vídeo sobre mim, sobre a Ju lá atrás. Só que eu falo que a grande diferença entre o Fabio e o Herbert é que ele não mentiu. E eu falei que com essas atitudes pra mim o Herbert se mostrava ser mau caráter. O Faye falou a respeito do vídeo resposta que a gente fez pro Herbert lá na época, eu agradeço pelo elogio e me coloca à disposição caso ele precise de ajuda com mais alguma coisa. Aqui ele tira mais uma dúvida comigo a respeito do Herbert ter colocado as conversas vazadas entre a Ju e o Raluca naquele vídeo. E eu falei que ele de fato mostrou em vários momentos lá do vídeo dele, inclusive o peio vídeo em drive para que o Faye pudesse ver e confirmar no próprio vídeo. Aqui embaixo ele fala que tava terminando o vídeo e assim que finaliza e posta ele manda pra mim aqui no PV. Nesses dois lados eu falo que o vídeo foi malapado atrás da outra que eu achei que tinha ficado muito bom e aí ele fala que o Herbert havia chamado ele no PV pra fazer as pazes com ele e com o Ramses falando que ia parar de fazer conteúdo assim que diga-se de passagem foi o mesmo papo que ele deu comigo lá atrás quando ele fez a merda comigo e com a Ju. Um pouco mais aqui embaixo ele fala que o Herbert tava falando com ele e ele pergunta se eu cheguei a mandar alguma mensagem no PV dele ou alguma coisa além daquela mensagem na comunidade. E aí eu confirmo que não, que a minha única tentativa de contato foi lá naquele post da comunidade dele e que o nosso primeiro contato em particular foi com aquele que eu havia mandado pro Faye lá no começo da conversa que eu havia sido extremamente grosseiro com ele e que eu vou mostrar mais pra frente nesse vídeo também. E aí eu até mando novamente Ô Silly, muito obrigado pelo 5 sub gift Silly. Tamo junto, viu? E obrigado pelo sub também, Silly. Um beijão pra você, muito obrigado pela moral, mano. É nóis. E aí nesse meio tempo eu encontrei aquele comentário do Herbert lá falando que eu havia mentido a respeito dele e eu já falei pro Faye cara, se ele meter esse louco pra cima de mim de novo eu vou fazer um vídeo pra afundar a carreira desse moleque porque bom, o moleque faz a merda vem pedir desculpa pra mim eu troco ideia com ele na moral sendo que eu não tinha sobregação. E aí passa um tempo o moleque continua fazendo a mesma coisa com outras pessoas me cita em vídeo aleatório dele e agora tá metendo o louco pra cima de mim de novo sendo que nenhum momento ele me mandou uma mensagem no PV e aí eu pedi pro Faye pra que não falasse pro Herbert que eu havia respondido dessa última mensagem porque eu queria ver o que ele ia fazer a meu respeito. Aí Gabi, você fala assim você chega no zap dele e fala assim E aí, chefe vai ficar de quais, quais, quais? Vai ficar de lero, lero? Eu, hein? Vamos crescer, chapa? Ô, chefe vamos acordar pra vida, porra? Para de fazer bosta, caralho manda assim mesmo manda assim mesmo Quem não aguarde pra ver se ele ia me mandar alguma coisa na DM também coisa que como eu já falei pra vocês ele não fez Nesse meio tempo eu peguei o WhatsApp do Faye com o Ramses e esse foi o final da nossa conversa no Twitter E bom, Herbert eu espero que isso tenha esclarecido a situação pra você e eu espero que a gente tenha Ah, mas se bem que o Herbert baniu ele da live, né? Seja de acordo agora já que lá no chat ao vivo do seu último vídeo você falou que para que eu mostrasse as minhas mensagens com você eu precisava mostrar toda a minha conversa com o Finn então agora não adianta reclamar não só queria deixar bem claro que se eu começar a crescer a partir de agora a partir de hoje graças a você que está assistindo esse vídeo não arrume séries a ninguém graças ao público agora eu sei que eu tenho potencial de verdade agora eu sei com esse vídeo aqui parabéns meu consagrado você conseguiu a atenção que eu não queria agora vente porque ficar revirando minha história no YouTube todo sendo que todos os meus erros que eu botei em meu rosto na minha cara pra assumir e fui pervado de todos esses erros que você está falando só mostra como a atitude sua é patética aqui ele está falando especificamente do Finn mas eu achei interessante colocar esse trecho aqui pra vocês porque eu sinto que ele sempre utiliza eita não é que é mesmo que o Hebeck tinha feito vantagem da fofoca é ouvir o mal do seu sensato muito obrigado Sili tamo junto obrigado pelos mais 200 bits não é que o mundo capotou mesmo que o Hebeck sem Richard que tinha feito o vídeo falando que o Gabs era o mentiroso e que quais quais não é toma cuidado o que vai falar viu colega já deixa o aviso ah mano não vou não vou falar que não me parece tanto assim a tentativa de contato me parece mais uma ameaça mesmo né poderia ter respondido pô vamos trocar ideia na DM que eu quero entender melhor essa história poderia só ter mandado você poderia ah Gabs calma lá também calma lá também que chegou ameaçando o cara e falou porra era só vim de DM calma aí ter chegado a mim ter chegado a mim por meio de uma outra pessoa de um outro terceiro que você sabe que é amigo meu mas não não que você tivesse obrigação de fazer isso porque afinal de contas você não tem obrigação de nada mas já que você tá falando aí que o grande problema foi a questão da minha tentativa de contato que na verdade não foi então preciso falar isso aí agora vem com esse papinho de vai te fudendo não mas foi foi uma ameaça ali né não sei se alguém chega e comenta no meu vídeo do youtube isso aí eu falava vai pra casa do caralho rapaz eu hein exposed habits em risco ele espera o upnatch sabe escuse ele apagou obrigado pigonho 31 meses tá oi eu aceto corça rolando eu acho que até mesmo no twitter mesmo já cheguei a perguntar pra ele ele disse pra mim que sim você só foi se pronunciar e pedir desculpas depois que o Gabi teve todo esse trabalho pra defender o lado dele nessa história essa parada nunca rolou isso foi um erro do próprio fei mesmo tanto que o próprio chegou até mim pra pedir desculpas aí pelo equívoco mas eu falei pra ele talvez isso aí foi uma parada que eu mesmo me equivoquei tá ligado foi um equívoco e o Gabi só mandou me dar pra você na comunidade não mais outra coisa eu falei não pode ficar não me dar não eu falei pra ele não dá mano não dá view não vai falar teve alguma view do A-Mine lá eu nada só uma trocação de ideia tava lá pedalando sentei pra dar um 10 aí eu falei ih caral o Leo Zão que é o A-Mine mandou uma mensagem pra mim deixa eu ver o que que é aí respondi ele lá ele me respondeu falei mano é isso aí fé com fé vai na paz chefia aí ele falou fé com fé meu grande sucesso aí tudo pra ti eu falei é isso mesmo caralho e foi assim que a gente acabou a conversa em nenhum momento foi falar do fé eu acho eu inventei tudo isso mas tudo bem inventar também é legal né tudo bem tá em contato pelo Twitter e eu mandei mensagem primeiro pra você tá esquecendo de novo que eu deixei um comentário naquele seu vídeo e que não só isso como eu também fiz tweets lá no Twitter marcando você isso antes de você me mandar aquela nossa tweets no Twitter é um negócio que não existe mais né mano não chega nem ser mais aquela palavra de quando você fala duas vezes a mesma coisa subir pra cima leonasmo olha que tristeza agora tweet no x repost vai tomar no cu parece que você esqueceu né acontece faz parte fica tranquilo que eu te lembro aqui e eu fui um dos primeiros a avisar o número do Putoni e da sua esposa tinha vazado e você praticamente me mandou me fuder praticamente mandei você se fuder né Herbert muito que bem vamos ler a mensagem no dia 2 de maio às 3 e 11 da tarde você mandou assim mano eu tô afim de inventar uma treta chat cabeluda daquelas legal assim inventar um monte de DM falsa inventar um monte de DM falsa brigando com o zero será mano que ele não faz não inventa não é muito trabalho né quem é com preguiça primeiramente uma mensagem no Instagram na qual a Juliana mandou o próprio número e aí você disse o seguinte desconsiderando essa treta que tá rolando entre a gente e as demais coisas queria te avisar que o número da Ju foi vazado na conversa no Instagram aquela no drive que o tio Gui impôs na descrição nem sei se é um número pessoal só pra trabalho se nem usa mais mas só queria te avisar mesmo olha que bom homem e aí 15 minutos depois ele mandou uma outra print aqui com outro número que no caso era o número do Putonis e falou o seguinte vazou o número de uma pessoa aleatória também e aí algumas horas depois mais especificamente 4h26 na madrugada eu mandei a seguinte mensagem pra ele tô pouco me fudendo sobre o número vazado esse é o menor dos nossos problemas agora o que você fez com a gente foi nojento qual é o teu problema eita caralho que esquisito Herbert eu tô lendo aqui a mensagem já é a décima quarta vez que eu leio e eu não tô vendo a parte que eu mandei menor dos nossos problemas agora o que você fez com a gente que eu mandei você se fuder e aí e sobre o tecido grosso contigo o que você fez com a gente foi nojento qual é o teu problema é mesmo não mandou se fuder não é o teu problema e sobre o tecido grosso contigo realmente Herbert eu fui bem gostoso fala o cara aleatório putz Mountain começar a inventar uns negócios o Silly obrigado pelos 200 bits Silly começar a inventar uns negócios também pra dar uma vibrada nesse YouTube Brasil o que você esperava acelerado tá acelerado e não é pouco rapaz 2x naquele momento que eu respondi aquela mensagem era no meio da madrugada e sabe o que eu tava fazendo? editando o seu vídeo resposta logo depois eu ter cuidado da Ju até ela pegar no sono quando ela tava tendo uma puta crise de ansiedade aí você queria que eu fizesse o que? nossa Herbert muito obrigado por me avisar obrigado amigo você é um amigo né era isso que você queria porra até falar que meu canal é genérico olha um GT3RS amarelão eu fiz esse post no Twitter de zoan porque eu falei que achava teu canal sem personalidade e que eu olho pro seu canal e vejo que meu pode dar certo você ainda tem a cara de falar nesse vídeo que você acha que seu canal pode dar certo beleza então continua nessa brincadeira aí cancelamento sem sentido é Herbert cancelamento sem sentido e pelo visto foi o consenso geral né pois é Herbert como eu falei pra você eu tive a infelicidade de conhecer esse teu canal quando você fez aquele exposed do Luan Gameplay inclusive eu vi que tá no ar até hoje né muito tempo que ele ia tirar muito a distância e que ele esteja gerando uma coisa interessante pra se mostrar aqui nesse vídeo Herbert é que depois da sua retratação pra gente eu falei muito com você isso todo mundo já sabe né só que no meio dessas conversas eu também falei a respeito do Luan tu lembra? inclusive eu ia até falar pra você mano sobre a... eu acho que eu falei eu acho que eu falei eu tenho quase certeza que eu falei pra você por áudio sobre o Luan e tudo mais mas eu ia até te sugerir tipo nem fazer tá ligado a questão do vídeo é porque mano assim não sei se você tá ali gente alguém que viu a treta tem um resumo do Drive cara fez um tempórdia que eu não lembro se eu falei isso tipo o livro de escola né então vou falar agora foda-se mas eu vi que aparentemente você desistiu da ideia do vídeo do Luan e eu ia te sugerir isso mesmo cara é tipo assim ah mano parece que esse Herbert Richard ele é só meio tipo insistente nos erros bicho insistente nos erros insistente no erro né qual que é a treta? a treta é o cara que é insistente no erro e é insistente no erro o Luan é um amigo pessoal meu tá ligado? há um tempo já alguns anos e cara ele é uma pessoa super na dele super tranquilo tipo ele parece ser meio hipócrita fala os bagulho que é paia e faz os bagulho que é paia é... deixa eu só mandar mensagem pro bebê aqui só pra ver o negócio que a gente ainda vai jogar Minecraft hoje deu um amigo Bruno, 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 Bruno amigo amigo Mine hoje não mexe com ninguém não cria treta com ninguém ele é muito suave e ele já tipo deixou muita coisa passar na internet ele já passou por muita situação bosta assim que fizeram com ele que eu sei que eu fui nos bastidores ele contou algumas dessas coisas pra mim mas não veio a público tá ligado? um bagulho pesado assim pesado pra caralho assim que eu fiquei com puta ódio tá ligado? cortei contato com um criador de conteúdo específico porque cara é um cara muito filho da puta mas tipo assim eu ia até sugerir porque cara isso mexeu tanto com ele ele ficou tão estressado com essa situação toda que acho que você fazer outro vídeo só ia levantar abrir mais margem pra estressar mais tanto ele quanto você na situação porque eu vi que o pessoal também não tava se sentando bem e com razão assim acho que passou tá ligado? acho que mano cada um segue o caminho segue o que? tipo cada um segue o caminho GG acho que foi no final das contas a melhor opção mas enfim eu não mando no seu conteúdo era só uma sugestão mesmo que eu tô falando agora eu tenho quase certeza que eu falei isso mas se eu não falei eu falei agora falei atrasado mesmo mas assim o Luan é uma pessoa muito suave muito de boa e a única coisa que ele quer fazer é ficar na dele fazendo as dublagens já tem um monte de problema é foda e isso coisa pega pega pra caralho eu mandei esses dados entendi completamente o exposed é um maluco o Hebit windows ponto ah lá ó aí você bota clown ah lá o emo de palhaço rapaz que maluco cara tá bem que foi exposto o Hebit parece que tá a capica no ouvido mesmo né o que ele falou aqui eu ouvindo depois de ter feito o vídeo 4 de junho não Hebit mas aí Hebit o cara mandou no 30 de maio Hebit e você ouviu no 4 de junho não ouviu né windows ponto abre remote é eu não sabia disso windows windows v não windows v abre o histórico de ctrl c ctrl v não é deu pra perceber aí que você ouviu todos os conselhos que não somente eu te dei como também todo o pessoal que tava lá no seu canal né quando o Luan ficou sabendo a respeito do seu segundo vídeo sobre ele ele falou o seguinte eu não sei eu não sei o que ele vai fazer no vídeo eu não sei tô falando sem saber mas se for pra reviver a tetinha de coisa pô vai tomar no pô pelo amor de Deus já deu se for um pedido desculpa eu não quero pedir desculpa de ninguém não tem pedido desculpa é só não fazer esse é o maior pedido desculpa que tem só ficar quieto tem pedido desculpa melhor que isso já tô deixando bem claro aqui só depois eu não chorar o maluco deixou claro que ele não queria ficar revivendo o tetinha que ele queria ficar em paz e que se você quisesse se resolver ou se desculpar era só não fazer nada só ficar na sua só ficar de boa acabou tá bom o Jus o Herbert falou que ele só ouviu meus dois últimos áudios aí falando a respeito do Luan que eu já mostrei pra vocês depois dele ter postado Daniel eu diria que infos e pá mano na real ah mano é não sei só que isso pra mim foi a gota d'água tá ligado eu cheguei a responder uma mensagem dele lá de uma dúvida a respeito da streta do Haluka que tava rolando e o nosso contato acabou por aí aonde o próprio Luan falou que eu estaria safe se tivesse feito o vídeo sem falar que ele não dava os inscritos dele e que essa mesma fala eu me corrijo no vídeo que você botou no início olha só mentiu de novo mas que surpresa mas será que foi isso mesmo que o Luan falou quando ele falou a respeito do vídeo que você fez dele ou será que ele falou que o problema foi você ter mentido eu me porra que falem de mim tipo eu sei que eu sou é um canal aleatório que vai fazer o contrário só que uma coisa que eu não gosto é mentir quer falar pra mim você fala pra mim mas mentir é foda se falar mentira é complicado eu vi o vídeo e tipo assim o comentário fixado falou que eu vi só os 35 do 50 e o cara fixou um canal fake nem é o canal do Malu então é uma parada que tipo assim o moleque já me pintou de um jeito todo fudido e ainda deixa fixado um canal fake que nem é o Malu falando merda de mim é foda faz o trabalho você pode falar merda que você quiser mas mentir é foda olha só mentir é paia mesmo mentir é paia mesmo eu tô muito surpreso como assim você mentiu ah não se quando sou eu mentir aí tudo bem que surpresa né que coisa né que coisa que postou esse vídeo aqui falando que você pensou em passar aquele vídeo carai o rabbit parece rkplay rabbit só faz merda irmão você sabia que ele ia dar views e que mal faz né mano sim eu sabia que ele ia dar views mas deixa o trecho que você cortou passando também e o real motivo que eu tô fazendo nesse vídeo aqui é porque eu quero viu obviamente né obviamente quero viu mas isso também porque eu acho que eu deveria fazer isso e pra mim é suficiente eu achar que eu devo fazer alguma coisa ele mentiu de novo tá justo justo é tem que ser autossuficiente mesmo fazer porque você quer né nem é isso autossuficiente o rabbit coloca esse trecho inteiro aí pra mostrar pras pessoas que na verdade não era exatamente sobre isso que ele tava falando só que nessa parte ele convenientemente coloca uma legenda embaixo uma legenda que não tava no vídeo original o real motivo que eu tô fazendo nesse vídeo aqui é porque eu quero viu obviamente né obviamente eu quero viu aí também porque eu acho que eu deveria fazer isso e pra mim é suficiente eu achar que eu devo fazer alguma coisa dá uma olhada no vídeo original dele vê se você consegue entender essa narrativa que ele passou aí o real motivo que eu tô fazendo nesse vídeo aqui é porque eu quero viu obviamente né ah ele não colocou uma legenda você é meio mentirosinha eu que entendo hein rapaz tô achando que nós seríamos grandes amigos isso e pra mim é suficiente eu achar que eu devo fazer alguma coisa você quer jogar um forte qualquer dia não não aí bate uma areninha porque eu acho que eu deveria fazer isso e pra mim é suficiente eu achar que eu devo fazer alguma coisa sem essa porra da legenda que você convenientemente colocou nesse último vídeo como caralho se alguém vai assistir e vai achar que nossa ele deve tá falando que ele sentiu que ele deveria dar mais razão pro One Gameplay né fala pra mim rabbit como que alguém pensa isso fala como e eu falo que eu me arrependi é rabbit ele suficiente pra poder falar dele antes primeiro ele vai falar ascensão do One Gameplay ignora esse erro de português que tá na tela mas era uma ideia minha eu não sei o seu eu queria fazer eu achei engraçado esse trecho que você coloca as pautas aí dos seus próximos vídeos porque se vocês olharem bem um dos temas aqui é o seguinte os cancelamentos já não foram longe demais? os cancelamentos já não foram longe demais? eu não sei eu só achei isso aí extremamente engraçado os cancelamentos aí dos seus próximos vídeos porque se vocês olharem bem um dos temas o que Gumball ensina sobre solidão Cid o brabo vendo os tiktoks mais estranhos jogo do bar jogos do Orkut roubo de conteúdo no tiktok caralho mas aqui é o seguinte os cancelamentos Cid o brabo é da hora tá eu não sei eu só achei isso aí extremamente engraçado vindo de uma pessoa como você então meus parabéns Herbert você conseguiu fazer eu rir muito quando eu tava escrevendo esse roteiro aqui infelizmente ou felizmente eu vi esse vídeo aí esse clipe do One Gameplay ser uma babaca com o Neyett e eu falei hum vai dar view e é isso fiz um vídeo falando que ele foi babaca infelizmente eu sabia que era mais view do que falar sobre a história dele e a sensação dele eu não vejo nada de errado nisso olha gente mas eu fiz um vídeo do cara lá falando que ele foi babaca tirando coisa de contexto só porque eu sabia que era view poxa o que que tem de errado nisso né eu não vejo nada de errado de dar desgaste pros outros criadores de conteúdo se isso vai me dar mais view ai que alto periquita só mandar no chat mesmo é Herbert é Herbert dá uma chapada mesmo chapa fazer um vídeo só porque vai dar view falando mentira dos outros é sacanagem eu te pergunto quem é o maior hipócrita aquele que pediu desculpa e assumiu a responsabilidade ou aquele que tá me julgando por ser hipócrita e tá cometendo os mesmos erros que eu no passado eu acho que os dois eu não entendi essa parte que ele fala eu poderia falar que nunca mais vai acontecer mas nunca mais vai acontecer olha aqui ó o que eu fiz meu Deus do céu o que significa isso aqui eu poderia falar que eu nunca mais vou cometer esse erro mas eu nunca mais vou cometer esse erro da forma que eu fiz e o real motivo que eu tô fazendo esse vídeo aqui é porque eu quero view obviamente né obviamente eu quero view nesse próximo trecho aqui um amigo do Herbert chamado Sansa dá os seus dois centavos a respeito da situação apesar de ele estar falando especificamente do Hans Sese e também do Faye eu queria responder a esse trecho especificamente aqui mesmo que a intenção tenha sido boa ou qualquer coisa do tipo eles ainda têm a responsabilidade em cima disso tanto o Herbert teve responsabilidade com o que ele fez com a Gabi Jú ele lidou com a responsabilidade disso dele tá errado então deixa eu fazer uma perguntinha pra você meu conselhado o que adianta o cara fazer merda chegar pra se retratar publicamente e depois não tem que voltar a fazer a mesma merda e aí como é que faz essa situação e agora falando as coisas que eu pedi pro Ramses e pro Faye Ramses eu pedi um descrame no próximo vídeo dele e pro Faye eu pedi um pedido de retratação falar que ele ficou crime mentirou o conteúdo mentiu enfim ah mas você mentiu porra se você tiver nessa parada que eu menti de verdade sai do vídeo você tá até aqui agora mesmo acreditando que eu menti pelo amor de Deus é verdade né Herbert meus parabéns e aí valeu a pena ter colocado a minha cara e o meu nome nesse teu vídeo merda aí valeu a pena você ter tocado foda-se pra tudo e nem ter tido a cara de pau de me mandar uma mensagem na DM que estava sim aberta pra você afinal de contas você já tava falando com o Faye ou Ramses em particular né então por que você não chegou pra trocar ideia comigo mas nesses dias que eu fui mandar DM pro Amine tinha que ser verificado pra mandar minha DM pra ele aí eu fui mandar no Instagram tá vendo gente olha só como como é um exemplo positivo vocês falam ainda mal de mim eu sou só exemplos positivos pra você só trago boas coisas pra vocês aqui boas dicas tá vendo eu juro que eu tô tentando mas eu não consigo entender a sua lógica quer dizer então que pelo fato de você ser um canal de somente 10 mil inscritos isso te dá pra ser livre pra você mentir, xingar, distorcer a narrativa à vontade que aí quando a pessoa que é maior que você que você provoca te ataca de volta te responde a altura aí é covardia dessas pessoas é mesmo você por acaso é amigo de um tal de RKplay porque o vitimismo dele tá muito crescendo com o seu viu eles deram exatamente o palco que eu queria na visão deles né não entendi Herbert não era isso que você queria você quer o que no lugar de inscrevo que é uma garrafa de água quer uma água mineral pra você beber você quer um abertinho que é um reset pra você também de presente o que você quer em troca fala pra mim o que você espera em troca fazendo esse tipo de merda que você faz beijinho que afinal de contas o real motivo que eu tô fazendo esse vídeo aqui é o que eu quero viu obviamente né finalmente eu quero viu finalmente acabou essa merda desse vídeo eu falei muito mais do que eu achei que ia acabar falando aqui mas antes de partir pelas considerações finais eu queria falar uma parada interessante que aconteceu durante a estreia desse vídeo que vocês acabaram de ver quando começou a estreia a gente estava lá acompanhando junto do pessoal né e aí quando você se pula naquele vídeo eu apareci no chat pra cobrar satisfações e ele já chegou lá todo marrento me xingando de mentiroso o peito do maluco devia estar tudo estufado lá na cadeirinha dele o maluco devia estar assim aparecendo uma pomba aqui só que aí quando eu comecei a confrontá-lo no chat eu percebi que ele começou a perder a linha e aí ele me baniu do chat dele ué por que você me baniu cara? e apesar disso não ficar visível aí na repetição do chat ao vivo pode ficar falando que eu gravei toda a tela durante a estreia eu acho que eu sou otário véi aí eu fui lá entrei com a minha conta secundária que no caso é o canal Gabs Bandicoot continuei falando lá até que misteriosamente minha mensagem subiu do chat ué e aí eu entrei com a minha terceira conta do YouTube que é a minha conta onde eu posto as lá puta que pariu caralho desgravadas lá falei que o Herbert me baniu de mais uma conta e aí ele falou que não baniu e bom, revendo as gravações aqui realmente Herbert quando eu comentei com a minha segunda conta deu um erro do YouTube já na primeira o próprio YouTube me notificou que você realmente me baniu mesmo então pode ser que você não tenha me banido da conta alternativa mas da conta principal você baniu sim provavelmente o próprio YouTube decidiu conspiar pra que eu sumisse desse chat ao vivo aí e aí curiosamente pouco tempo depois eu voltei não somente pra minha conta secundária como pra minha conta principal também olha só que surpresa ele havia desbanido eu do chat uau, muito obrigado Herbert que ser humano fofo eu considero o Herbert como um criador de conteúdo perigoso o Herbert é um moleque que percebeu que ele só viraliza na internet quando ele faz esse tipo de treta quando mente sobre os outros quando é agressivo quando distorce a narrativa podia ter colocado esse pedá no começo do vídeo hein Gabs só viraliza na internet quando ele faz esse tipo de treta quando mente sobre os outros quando é agressivo quando distorce a narrativa a favor dele e ele tá cagando se ele vai cair num mar de poucos ele tá cagando porque afinal de contas o que ele quer são as views como o próprio já falou não é mesmo? e o real motivo que eu tô fazendo nesse vídeo aqui é porque eu quero o view obviamente né obviamente eu quero o view e é exatamente por conta desse tipo de merda que pode acabar com a vida de uma pessoa pode acabar com a carreira de um criador de conteúdo aí de graça só por view nas palavras do próprio meu nob se na época que ele fez a merda que fez comigo e com a Juliana a gente não tivesse tirado um tempo das nossas férias pra responder ela estaria lá no canal dela sofrendo hate até hoje e adivinha só eu também porque na época que o vídeo foi privado ele tava lá com quase 70k on fly tá ligado sem contar que é um puta gasto de tempo um puta estresse psicológico imbecil tá ligado sem necessidade nenhuma de graça porra o Luan cara de graça não que o dinheirinho vem no bolso no fim do mês não vem não o Luan é uma das pessoas mais queridas que eu tive o prazer de conhecer aqui nessa plataforma que eu posso chamar de amigo hoje em dia e mano o maluco já tava cheio de problema pessoal lotado de problema e aí ele conseguiu ganhar de presente mais um puta estresse desnecessário por quê? por quê né Herbert? pra quê né? e o real motivo que eu tô fazendo esse vídeo aqui é porque eu quero o view obviamente né obviamente eu quero o view e sabe qual é o pior? esse maluco tembecil que acompanha esse tipo de merda que ele faz com outras pessoas e tá lá aplaudindo e não sei o que isso só dá mais munição pra ele fazer de novo com outra pessoa no futuro e por aí adiante parece o Haluca só que um pouco menos né se parar pra pensar é o sobrinho do Haluca sagrado aí não tem mais pausa não tem mais volta olha Herbert como eu já falei pra você isso não precisava ter acontecido a minha DM tava sempre aberta você poderia muito bem ter pegado o meu número do WhatsApp você poderia ter mandado uma mensagem na DM do Twitter que analogia é essa? uai o rapaz que faz vídeo mentindo sobre os outros é que eu não lembro nem como é que terminou a treta do Haluca eu vou falar pra vocês né não lembro do Jean L eu não lembro se o Haluca tava mentindo sobre o Jean L eu acho que eu sabe aqueles negócios de quando você vai num show quando você passa uma experiência traumática e seu cérebro ele esquece ele bagunça as coisas eu acho que o caso do Haluca foi meio uma experiência traumática na minha cabeça minha cabeça dá uma apagada assim a Haluca Haluca quem? o marombeiro da academia o Jean L que era a menina que traiu o Yane que era a Kono aí tinha o agente que era a Thaís treta Haluca pra mim é mais ou menos assim entendeu? é resolver algumas coisas terminou com o Jean que caiu no Haluca é então o sexo tipo Albert Einstein acabado alguma coisa aqui acabou ficando mais explicada você tinha toda a liberdade pra fazer isso o problema que você tinha comigo poderia ter sido resolvido em 10 minutos de conversa numa DM de Twitter nossa 10 minutos às vezes é demais não? cara mas claro que você não queria fazer isso né porque afinal de contas era muito mais views me colocar no meio dessa treta toda e fazer de vítima porque ó tadinho do injustiçado Herbert sem Richard que todo mundo ataca ai tadinho dele a gente não deu uma segunda chance pra ele né só porque ele pediu desculpa e tá fazendo a mesma merda de novo que feio da parte de vocês né pessoal Herbert vamos lá caso não tenha ficado claro em alto e bom tom o que eu quero de você eu vou deixar claro novamente eu quero nada eu quero paz vou falar da forma mais lenta possível me esquece segue tua vida não fala mais de mim tá bom o que eu quero de você não é uma retratação não é um vídeo resposta que é nada eu quero que você toque o seu conteúdo fala Júlio tire o meu nome e o nome da Juliana dessa tua boca imunda porque de você eu não quero nada eu tive um caralho acertei hein muita empatia por você Herbert muitas pessoas que vieram falar comigo que já tinham visto o seu conteúdo que tinham até conversado com você me falaram que você não era uma má pessoa que você só tava com umas ideias tortas e tudo mais só que suas ações provaram o contrário pra mim tu é mau caráter mesmo quer mais um conselho de graça pra você além daquela porrada de conselho que não só eu como muitas pessoas te deram também repensa nessas bostas que você tá fazendo aqui na plataforma só dando dor de cabeça pros outros de graça e faça um conteúdo produtivo especialmente pra você meu papo contigo acaba aqui eu não vou trocar mais uma palavra de ideia com você tá bom só que eu só já disse o seguinte quer continuar com essas ideias tortas que você tá tendo beleza Mount, sou o tia porque tem um homem vestido de palhaça aqui Tati, Mico, Rio a vida às vezes ela é inesperada mesmo quer ignorar o conselho de todo mundo? tranquilo esteja bem longe de mim beleza? é só esse conselho que eu te dou fica bem longe de mim ou da Juliana também tá bom? enfim galera é isso eu vou pedir pra todos vocês que estão vendo esse vídeo meu único intuito aqui foi não somente mostrar pra vocês coisas que vocês não sabiam a respeito do próprio Herbert como também de mim também e além disso me defender das coisas que ele falou é que às vezes eu não sabia que eu precisava saber tanta coisa do Herbert sabe aquelas coisas assim? acabei de descobrir essas coisas eu nem sei se eu queria saber mesmo não como eu já falei poderia ter sido resolvido em off mas como não foi como eu disse que eu ia fazer o vídeo fica aí com esse vídeo de presente pra você tá Herbert? dito isso galera vamos me despedindo por aqui tá bom? se você viu esse vídeo valeu, valeu deixa um like dá aquela força e acompanha os meus outros conteúdos que não sejam de treta por gentileza eu não gosto de estar vendo fazer esse tipo de conteúdo mas infelizmente não tinha o que fazer às vezes acontece mesmo né falo galera até mais tchau valeu Gabs tamo junto chefe vamos ver o que você tem a dizer aqui ó atualizações ei atualizações depois desse vídeo o Herbert deletou o seu canal e seu Twitter apesar de eu não cogitar que isso fosse acontecer infelizmente esse foi o caminho que o próprio escolheu trilhar tendo em vista que decidiu continuar insistindo nesse erro de desgastar criador de conteúdo em troca de views sem se preocupar com o que viesse a acontecer espero que ele use esse vídeo pra refletir melhorar como pessoa e caso volte a produzir conteúdo um dia fazer isso com mais maturidade e responsabilidade é isso aí mano que fita do caralho pode crer mano eu acho que o negócio eu acho que o negócio é o seguinte chat gente 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 que faz umas paradas assim vai ter em todo lugar do mundo tá ligado vai ter no YouTube vai ter na escola vai ter no trabalho vai ter na academia sempre vai ter porque as pessoas existem né essas pessoas existem elas escolhem profissões pra sua vida ah tá falando que youtuber é profissão eu não sou louco de falar um negócio desse enfim é mas é isso é acontece sei lá também não sei nem o que falar eu tô sem palavras me deixou de boca aberta sem o que dizer eu acho que foi tanta coisa ao mesmo tempo não foi nada assim mano eu saí com a sensação de que eu esse vídeo sei lá não entendi dá pra ter feito em 10 minutinhos às vezes que 10 minutinhos dá pra ter resolvido mesmo mano tá faltando aquela parada do YouTube gringo na real chat aquela parada da galera se bater tá ligado por que não marcam um dia pra sair na porrada o Gabs e o Habit ganham dinheiro tá ligado bota a luvinha vai pro ring e sai na porrada quem ganhar tá certo né tá ligado tá ligado